Aos, 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 viva a cura da floresta Toda medicina chega e cura, sara e cura, aos, aos Estou aqui, eu vou falar do meu segredo O meu segredo, onde ele está, eu estou Estou aqui, eu vou falar do meu segredo O meu segredo, onde ele está, eu estou O meu segredo, o que me deu, foi a rainha Com o poder do nosso mestre ensinador O meu segredo, o que me deu, foi a rainha Com o poder do nosso mestre ensinador Vão em terra, rainha das rainhas Eu digo a todos, vem, mesa e atenção Vão em terra, rainha das rainhas Eu digo a todos, vem, mesa e atenção Porque agora eu toco o fogo no rosto Para a fumaça, vem curar os meus irmãos Por isso agora eu toco o fogo no rosto Para a fumaça, vem curar os meus irmãos Esta fumaça é do rochedo do pajé Durá sentado, deitado em quem tá em pé Esta fumaça é do rochedo do pajé Durá sentado, deitado em quem tá em pé Por isso agora eu vou passar o meu apê É o pajé que veio me ensinar Por isso agora eu vou passar o meu apê É o pajé que veio me ensinar Me ensinar o mistério da rainha Conhecida, mucaneira, remucá Me ensinar o mistério da rainha Conhecida, mucaneira, remucá Daqui a pouco eu me despeço e vou embora Tenho missão, pois eu tenho que voltar Daqui a pouco eu me despeço e vou embora Tenho missão, pois eu tenho que voltar Aos, aos Amém.